O RACE da velocidade do Ninex, eu separei uma jogada que aconteceu durante o torneio, pra que a gente pudesse destrinchar aqui. Quando o Nino ou outro profissional dá uma olhada numa jogada dessa, o cara deve pensar assim, nada a ver, né? Pô, jogada de 12, né? Jogada basicona. Mas a gente tem muita coisa pra trazer, principalmente pro jogador casual, né? Vou voltar aqui um pouquinho e a gente presta atenção nessa jogada. Eu fui no Facebook pra trazer a gameplay dele com cal, com aviso dos jogadores, tá? Pra gente entender o que aconteceu. melhor. E depois eu vou pra Twitch, que tem um pouco mais de recurso. Câmera lenta, etc., pra gente marcar as jogadas. De novo. Então, agora a gente tá aqui na Twitch, como eu falei, a Twitch, o player, né? O VOD da Twitch, ele tem um pouquinho mais de recurso, né? A gente pode colocar aqui câmera lenta, etc. Eu vou colocar a velocidade 0.5x, né? Ou seja, duas vezes mais lento. Pra gente discutir um pouquinho o que rolou nessa jogada e o que foi interessante aí pros jogadores poderem, né? É uma ferramenta de estudo minha e eu gosto de passar pra vocês como eu me preparo, como eu enxergo as jogadas, como eu estudo pra trabalhar nas transmissões, enfim, pra trazer pra vocês também minústias, né? Do que tá acontecendo nas jogadas. Tenho minha Epic Pena aqui. Primeiro, o GPG encontra um squad, ele dá a cal, falou, tá comigo. E ele começa a falar, neidei uma, neidei duas, né? Neide é como eles chamam a grenade, né? As granadas. E ele falou, quebrei um, quebrei um monte de coisa, né? Quando você dá aquela granada que aparece um monte de coletinho quebrando, quer dizer que tem um monte de gente ali em cima. O Nino também começa a jogar as granadas. Aqui do lado direito dá pra ver o GPG fazendo parkour, tá bom? Então o GPG, ele sobe em cima da cerca, ele dá uma andadinha em cima da cerca, ele sobe em cima do telhado. Do telhado. Beleza? Então a movimentação do time do Ninex é jogar um monte de granada em cima, geralmente os esquadrões, eles se posicionam em cima, né? E ficam marcando a escada. No caso, o que tava acontecendo era isso mesmo. E o que rolou foi o Forever entrou de baixo e mirou a escada. O GPG veio pelo telhado, né? Depois de ter jogado algumas granadas em cima, né? Tava tentando fazer o parkour e entrar provavelmente caindo pela outra janela. Ou pegar alguém que tivesse pulado pela outra janela e estivesse na parte traseira da casa. E ele acabou tomando bala, foi abatido. O Nino tava aqui na parte de baixo também. Não ruxaram na loucura, né? Afinal de contas, um lobby que vale galo 12 e a galera tá marcando a escada, né? Você não pode simplesmente ser afobado desse jeito. O GPG é derrubado pelo Corvo. E ele fala, joguei mal, tem um cara do lado de fora em direção à outra casa. Do lado de trás. Ele fala, tem um cara, tomei da outra casa. O Forever Ping aqui que tinha inimigos, mas não foi desse que eles tomaram. Foi da outra casa, que é bem pertinho aqui, né? Então, o Nino já tem informação. O que ele faz automaticamente é fechar a rota que vai de encontro até eles. Que é, abriu a porta, mirou aqui. Por quê? Se o inimigo tá na casa de trás, né? Se o GPG tomou daqui, é natural que o inimigo, né, possa fazer algumas rotas de agressão em direção a eles. Uma, e a mais curta, e a mais óbvia é entrar por dentro e trocar. Tanto com o Forever que tá aqui, quanto com alguém que esteja nessa porta. Tem um outro jeito que é passar completamente no aberto, que é fazer essa volta aqui, que é super arriscada. Eles, inclusive, já tinham a informação que lá na escola tinha gente. E tinha uma outra rota que é passar por fora. O GPG tinha falado, tem três, né? Eu passei pra vocês duas vezes o vídeo no YouTube antes, né? Se você quiser, volta esse vídeo, vê lá as calls. Neidei um, Neidei dois, tem três, tem três, quebrei um monte. E aí o GPG falando, tomei, tomei da outra casa. Então, o Nino sabe que vem por aqui e muito provavelmente vem pela parte de fora. Não veio ninguém por aqui, ele já tava de 12 marcando, ele resolve dar uma olhada na parte de fora. Então, ele travou as duas possíveis rotas de flanco dos oponentes. Galo 12 contra OTS 9, nada a dizer, dois tiros, Xavier derrubado. O Xavier, o Nino tomou Perk Cagueta, né? O glorioso Perk Cagueta, que é o amarelo, foi espotado. E isso aqui é muito curioso. Muito curioso, tá? Porque ele sabe que é uma rota de flanco ali na sala. E eu não sei se ele tava afobadamente clicando o mouse e mirou na porta, ou se foi um pré-fire, tá? Porque o GPG deu call de três caras. Então, nada mais natural que ele esperasse que o ataque viesse de inimigos de uma vez, né? Múltiplos inimigos vindo pra cima deles de uma vez. Então, preste atenção. Isso aqui é ultra, ultra, ultra importante, tá bom? Vou colocar aqui em um X. A gente pausa. Olha só. Ele vai pegar a rota do meio, né? Assim que ele absorveu a informação do GPG, os caras estão na parte de trás. GPG eliminado, dois contra três. Ele marca a rota de dentro. Não tem ninguém. Ele marca a rota de fora. Bum! Doze contra três e nove. Dois tiros, um abate. E aí, esse flick muito rápido pra dentro da porta. O disparo, como eu falei, eu não sei se foi que ele tava clicando loucamente a doze e ele fez o flick pra olhar pra porta e aí ele deu um disparo. Então, não sei se foi no sentido de pré-fire. Tipo assim, já estou esperando que o inimigo venha daqui. Natural você marcar a porta, mas o disparo, na minha opinião, ele é acidental, ele é mais de afobamento de clique do que um pré-fire. Pre-fire com shotgun é um negócio bem, incomum, né? Mas se tratando de Nine Next, eu não duvido de nada. E por surpresa, tinha um vagabundinho vindo por lá também. Ele deu um tiro, não acertou, e aí, ele até puxou. Agora, agora eu vi. Agora eu vi. Vendo? E eu vi esse clipe várias vezes, né? Veja, ele puxou a mira e deu um tiro. E depois ele puxa a corrida tática, o sprint, né? Se você tá trocando de doze, você não puxa sprint, porque tem aquele delayzinho, né? Chamado sprint to fire time. Sempre que você está correndo, você tem uma certa demora a voltar a atirar. Se você tá trocando com o cara, você não quer ter essa demora. Então, realmente, foi um acidente, o Nino fazendo essa transição e disparando junto. Então, ele puxa o sprint, ele vê o cara e aí começa a disparar. Era aqui o corvo e aí aparece o jovem horta do lado dele e ele também dispara. Quantas vezes não passa um cara do nosso lado e a gente não dispara pensando que é um parceiro? Geralmente tem um split second, né? Tem ali um segundinho na nossa cabeça e a gente demora pra deliberar, pra avaliar se aquele cara é um inimigo ou não ou atira no susto mesmo. Mas, cara, isso aqui foi incrível. Então, o Forever ajudou, né? Ele tava aqui do lado, ele deu o spray, tava aqui, ó. Bem aqui do lado do Nino, né? O que foi pro Forever de OTS 9, submetralhadora, pra cima do horta, mas o Nino conseguiu encaixar dois tiros. Um wipe super rápido pra cima do corvo, do jovem horta e do javier com uma jogada de marcação e de movimentação excelente do Nine Next. O que me chamou atenção nessa jogada não foi simplesmente, tá? A troca de tiros, a marcação, a escolha da 12, nada disso. Inclusive, vou deixar rolando aqui pra vocês verem mais uma vez. O que me surpreendeu foi a velocidade de reação do Nine Next, tá? Jogadores profissionais são diferentes, tá? Eles têm um tempo de reação menor do que o das outras pessoas. E eu vou mostrar pra vocês um site onde você pode testar o seu tempo de resposta, tá? O seu tempo de reação. Este site aqui eu já mostrei em outra ocasião, se chama Human Benchmark e é para medir sua habilidade com jogos da mente e testes cognitivos. Basicamente, ele te dá um impulso, que é transformar a luzinha em verde e você precisa clicar o seu mouse o mais rápido possível. Um ser humano normal tem entre 120 e 150 ms em média de tempo de reação. Você vê um pedestre atravessando fora da faixa e você tem lá 120 a 150 ms de tempo, né? De atraso até a sua perna esticar e você pisar no freio, por exemplo. Isso é um ser humano normal. Tem ali uns 5% da população que tem um tempo de reação menor, tá bom? Então, quando você faz o teste, você consegue ver um gráfico com toda a distribuição e onde você se encaixa. Eu vou fazer o teste aqui rapidinho e vocês podem checar o meu tempo de reação em comparação com, por exemplo, a média. Então, deu aqui que meu tempo de reação é de 175 ms. Conforme você vai repetindo esse teste, ele vai diminuindo um pouquinho, né? Já cheguei a 140, enfim, você vai meio que acostumando, vai ficando um pouco mais rápido. Meu primeiro clique foi um pouco horroroso, eu fiz 268 ms, os outros todos foram na casa de 160, 150 mais ou menos. Então, tá aqui o gráfico de distribuição, chama distribuição média, esse gráfico que vem baixinho, baixinho, baixinho e poucas pessoas, poucas pessoas, poucas pessoas vai aumentando. Aqui, entre 100 ms, 125 ms, vejam que é uma parcela da população, 75 ms, ínfima, é uma galera que é rara de aparecer, tá? E essas pessoas geralmente se destacam em esportes, em competições, justamente pela habilidade dos reflexos, né? Tem uma parcela da população que tem ali 225, inclusive a média é de 273 milissegundos, né? O gráfico ele é mais íngreme desse lado, né? Aqui ele faz uma barriga, quer dizer que tem mais gente pra esse lado e a média ela se arrasta mais pra esse lado daqui, então a média fica mais meio que nessa coluna aqui, ó, 273, é um atraso grande, né? Então quando você pega um profissional e ele faz esse teste, você vai ver ali que ele tem 100 ms, 90 ms, 75 ms, é um negócio absurdo, que é uma galera que se encaixa mais ou menos aqui. Faça o teste você também, chama Human Benchmark, o teste, é só você procurar no Google e aí você pode ver quanto que você tem de atraso, de lag mental, vamos colocar assim, lag mental, e aí coloque nos comentários aí pra gente comparar, né? E comentar. Então espero que vocês tenham gostado tanto do conteúdo que eu trouxe quanto da análise e também dessa ferramenta que eu trouxe pra vocês. Faça o seu teste de tempo de reação, deixe o seu like, compartilhe, principalmente se inscreva no canal, é extremamente importante. Lives todos os dias em twitch.tv barra jog e como o Ogro às 9 da manhã. conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo no Ogro, nosso conteúdo é diferente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí